E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal que é ensinando aí várias dicas de do it yourself tudo com cola quente são coisas bem legais e super úteis pro nosso dia a dia e o melhor, gastando super pouco você vai gastar só com o tubinho da cola quente se você já tiver a pistolinha eu adoro, depois que eu descobri a cola quente eu não vivo mais sem salva a vida, sabe? a gente consegue usar pra muitas coisas e consegue criar coisas diferentes vocês vão ver que é muito legal eu mostrei só algumas opções mas tem uma infinidade de opções se vocês quiserem eu posso trazer outros modelos outras dicas, outras coisas diferentes que a gente pode fazer com cola quente, tá? não esquece de me contar aqui embaixo o que você achou desse vídeo de clicar muito no gostei se tiver 15 mil likes nesse vídeo eu posso trazer a versão 2 trazendo outras coisas com cola quente que eu já tenho aqui na minha cabecinha só que não deu tempo de fazer tudo mas eu espero muito que vocês gostem e vamos lá, cumprir o vídeo! só uma coisa, hein? tá rolando sorteio no Instagram ainda dá tempo de participar e eu tô te esperando por lá já na Tafarel com dois Fs então vamos lá começar o primeiro item de hoje vai ser um porta-prato um jogo americano como vocês preferirem então eu vou precisar de uma pasta L dessas de plástico que vende em papelaria eu cortei ela e colei uma do lado da outra pra ficar um tamanho grande e aí eu peguei o maior prato que eu tinha na minha casa pra servir de molde aí eu desenhei um círculo que ficasse maior que o prato e aí esse círculo vai servir de molde então eu passei a cola quente por cima do círculo passei duas vezes pra ficar bem resistente e depois é só passar a cola quente dentro desse círculo então eu fiz riscos na vertical na horizontal depois em diagonal dos dois lados pra ficar um acabamento bem legal aí você vai esperar secar seca rapidinho e você vai tirar e nesse plástico ela sai bem fácil se você preferir você pode passar vaselina antes que vai ajudar e ele vai sair no molde certinho nós vamos pintar eu vou usar tinta em spray rosa é só passar bem rapidinho também seca rápido e fica assim lindo e você pode usar no dia a dia na sua casa pode fazer de vários de várias cores fica lindo e agora que tal fazer um porta-copo também então o porta-copo é no mesmo estilo eu fiz um molde no papel dessa vez pra não ter que desenhar no plástico e não sair a cor da caneta junto né então é o mesmo esquema você faz um molde maior do que os seus copos e aí é só preencher por dentro é igual o processo é igual do porta-pratos né e aí eu fiz um diferente com coração no meio você pode soltar a sua imaginação e fazer alguns desenhos sabe fica lindo e os porta-copos eu pintei com tinta em spray preta existe cola quente preta também se você preferir também dá certo e fica lindo e agora que tal fazer tipo um porta-trecos com cola quente gente só usando cola quente olha só que demais a gente vai precisar de um copo e de vaselina eu vou passar a vaselina por todo o copo assim ao redor embaixo e aí eu vou começar com a parte de baixo do copo a base do copo né então eu vou fazer alguns risquinhos você pode soltar a sua imaginação fazer o desenho que você quiser eu sempre faço riscos pra ele ficar bem resistente quanto mais cola você passar mais resistente o seu porta-trecos vai ficar esse na verdade eu vou fazer pra usar de porta-pincel então não precisa deixar tão fechadinho porque eu vou colocar pincéis mais grossos e vai ficar lindo e aí é só passando a cola quente na lateral não se preocupa que o copo não vai quebrar pelo menos o meu não quebrou e ele era bem fino e aí você espera a cola secar e você vai desgrudando aos poucos do copo e ele vai ficar assim olha só que demais esse eu não pintei deixei na cor natural mesmo só coloquei uma fitinha pra enfeitar mas você também pode colorir e enfeitar da forma que você quiser e agora vamos fazer uma carteira pra você guardar dinheiro na sua bolsa pra não ficar o dinheiro lá jogado a gente vai usar novamente essa pasta L que a gente compra em papelarias eu passei vaselina antes e coloquei uma nota de dinheiro por baixo do plástico e aí ao redor da nota eu fiz um retângulo assim eu passei a cola quente ao redor sempre deixando um espaço maior e aí dentro eu fui fazendo desenhos diversos de zigue-zague passando a cola na horizontal e aí você pode soltar a sua imaginação e fazer como quiser e aí depois você vai fazer a mesma coisa porque a gente tem que ter dois modelinhos então eu destaquei do plástico coloquei por baixo do plástico e passei a cola quente por cima pra fazer outro modelo desse porque ele tem que ficar exatamente do mesmo tamanho então aí eu tô passando a cola quente no plástico tá o modelo que a gente fez antes tá só embaixo e aí eu fiz um outro desenho diferente você pode fazer desenhos iguais enfim solte sua imaginação depois de seco você destaca ali do plástico e é só colar um no outro deixando uma das pontas abertas sem colar pra você poder guardar o seu dinheiro olha só que demais agora seu dinheiro seus cartões não vão ficar jogados na bolsa você não vai precisar gastar nada pra isso e agora eu vou fazer esses brincos lindos eu desenhei num papel um molde o primeiro ficou pequeno eu resolvi fazer um maior e coloquei o plástico por cima passei vaselina e por cima da vaselina eu passei a cola quente por cima do desenho que eu tinha feito no papel antes e aí você pode soltar a sua imaginação você pode fazer brinco de estrela de coração eu fiz essa gota que fica super lindo também e aí depois é só destacar do plástico e dessa vez eu resolvi passar tinta em spray dourada aí a parte que vai na orelha eu peguei de um brinco velho que eu não tava mais usando passei a cola quente e grudei o pingentinho que a gente fez e olha só que lindo que ficou e olha só pra fazer a borrachinha de trás do brinco você pode cortar uma pontinha da cola quente e colocar também como borrachinha de brinco olha só mais uma utilidade viu só aqueles teus brincos que tão guardados que você perdeu a tarraxinha você já pode fazer com cola quente também ficou super fofo o brinco né e o mais legal é que você pode fazer de diversas cores e aí gente gostaram do vídeo não esqueça de me contar aqui embaixo qual foi o seu item favorito e não esqueça da nossa meta de likes em 15 mil likes eu trago a versão 2 desse vídeo tá bom? combinado? um beijão enorme e até o próximo vídeo tchau 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 tchau